Olá pessoal tudo bem com vocês vamos fazer mais um trabalho de reciclagem tá bom que é o que eu gosto de fazer e nós gostamos de fazer certo e vocês vão também esse trabalho né de sempre está reciclando aqui então vamos precisar de um pedaço de can de PVC esse aqui tem um palmo e cinco dedos ó tá bom é um can de 100 um pedaço e alguns pedaços de isopor tá bom então vamos fazer um vaso imitando o leão então vamos fazer primeiro essas laterais aqui ó fica assim então vamos cortar isso aqui fica assim ó aí agora é só fazer isso ó dando uma quebrada aqui ó nessas quinas vou fazer nesse no outro então fica assim ó aí vamos colocar aqui na lateral tudo isso tá bom vamos prender com fica aí fica assim pessoal né aí vamos fazer o focinho com esse pedaço aqui de isopor aqui ó e aí aí fica assim vamos colocar aqui ó aqui mais embaixo tá bom aí fica assim aí vamos preparar agora aquele de tecido com natinha de cimento para a gente envolver todo o trabalho ó ó pessoal fica assim aí vamos esperar secar por 24 horas para a gente começar os preenchimentos tá bom ó pessoal como eles vão preencher mas aqui o nosso leão na parte de trás eu cortei assim bora duas tiras aqui de isopor e vai ficar aqui certo? o que é que vamos fazer? vamos envolver com esse barbante aqui e isso eu poderia ter feito ontem né? mas estamos fazendo agora e não repitam mesmo ele, tá bom? pronto pessoal, já fizemos o segundo preenchimento vamos esperar secar para a gente começar a modelar colocar a massa aqui, tá bom? até amanhã bom pessoal, vamos começar agora a modelar o leão e a massa que vamos usar é a mesma que usamos aqui de um adecimento para um alvo de areia e eu vou deixar o link dela nos primeiros comentários, tá bom? então estou aqui só a umedecer para a gente começar a trabalhar ó pessoal, já passei toda essa massa aqui em volta da nossa peça eu vou deitar aqui por cima para a gente fazer a cabeça com ela deitada, tá bom? e aí Tchau, tchau. 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 Vamos começar a fazer aqui os pelos. Então, você vai fazendo essas cobrinhas assim, ó. Marca aqui o meio. Mais uma vez. Certo? Você vai fazendo isso aqui, ó. Tchau. 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 Música Ó pessoal, agora vamos fazer aqui o fundo do vaso Vamos pegar a massa e estirar ela, tá bom? Música Música Pessoal, agora vamos só fazendo cobrinhas de massa E preenchendo essa lateral toda com calma, tá bom? Porque é muito importante, recolocando aqui assim, ó Para dar volume Onde vem que tem menos, coloca mais Onde vem que tem mais tira, certo? E assim a gente vai trabalhando Tudo isso aqui em volta do leão Onde vem que tem mais tira, tá bom? Onde vem que tem mais tira, tá bom? Onde vem que tem mais tira, tá bom? Ó pessoal, agora com a pontinha da faca Nós vamos fazer só assim, ó Só esses risquinhos Em todo O pelo Do leão Isso eu fiz Aliás, eu vou fazer agora por Por toda essa volta Ó pessoal, agora eu vou fazer a Orelha No caso, as orelhas, né? Música 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 Ó pessoal, ficou assim O nosso leão, certo? Espero que vocês tenham gostado Eu quero dedicar a esse leão aqui, ó Que eu fiz a nossa amiga E parcerona aqui dos nossos canais Tem muita gente que gosta Né? Dela Eu quero dedicar a esse leão aqui A nossa amiga Minha amiga Uma pessoa que me incentiva muito A... A Sandrinha Do canal Tudo Plantas para Amigos Então, minha amiga Espero que vocês tenham gostado Desse Desse leão Que eu fiz Aqui, ó Pensando em você Tá bom? E em tudo de bom Que você faz pra nós E a Mulher guerreira Que você é E agora Vamos esperar Essa peça secar Por 24 horas Pra gente Lixar e pintar Então, pessoal Eu já lixei Agora nós vamos chegar A hora de pintar Tá bom? Na hora de pintar Pode usar As tintas que tem em casa mesmo Ok? Então, eu já lixei Legenda Adriana Zanotto 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 Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês e convide os amigos para conhecer o nosso trabalho, tá bom? Um forte abraço e que Deus abençoe a todos vocês grandemente. Beijo!